Eu estou aqui no CSGonete com simplesmente 3 mil dólares. E hoje eu vou em busca de uma luvinha nova. 26% de chance de profite, velho. Margot Fade! Mil dólares, cara! Mano, abrimos uma caixa de 385 dólares, pegamos logo, pá! Uma de mil dólares. A gente tinha 0,5% de chance de ganhar ela, mano. E ela não está disponible, velho. Temos aqui as opções. Esqueleto, Alp Fade, Butterfly, Nomad, M9, M4, Butterfly, Carambit. Vamos fazer o seguinte? Se tiver feio, a gente devolve, pode ser? Acho interessante, porque, porra, mil dólares. Se tiver feio, a gente pegar, está tirando, né? Lembrando, guys, quem quiser depositar aqui no CSGonete, te deposite utilizando o cupom SORT, ele te dá 40% de bônus no seu depósito. Além disso, faz com que você participe do sorteio mensal de uma Alp Dragon Lore, mais 5 facas nesse mês de fevereiro. E para participar é muito simples. Basta usar o cupom SORT aqui no CSGonete. Então, tipo, se você depositar 10 dólares, você vai ter 10 dólares de saldo, vai entrar mais 4 dólares de bônus. Ou seja, vai ficar um total de balance aqui no site, 14. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Se você depositou 10, você vai ter 10 chances. Se você depositou 20, vai ter 20 chances. Se você depositou 30, vai ter 30 chances. Naquele jeitão. Ela viu Factory New Stat Trek. Nah, nah. Ela tem a sua beleza? Ela tem a sua beleza, velho. Tem um azul concentradinho aqui na ponta? Tem. Tá feia? Não tá. Mas não é uma faca que eu falo assim, pô, mil dólares legal. Prefiro pegar uma outra, tá ligado? Caramba, que é esse errado, né? Existe o mundo? Quê? Até acordei. Isso daqui eu até acordei. Caralho! Esqueça tudo, irmão. 18 horas. Eu sabia que eu seria recompensado. 18 horas de live, mano. Vamos devolver. Vamos esperar essa M9 voltar. A gente já vai pegar a carambite. Ah, mano. Agora aqui eu vou até dar uma brincada em umas caixinhas, velho. Caralho, Solano. Tá em live até agora. Até agora, irmão. Mano, sabe o que dá pra nós tentar pegar hoje? Na loucuragem. 10 caixas deu ruim. É meio por cento de chance de vir essa AWP. Meio por cento, velho. É difícil. Vai com o Profit que não é está também, velho. Eu tô feliz demais. Veio! Vamos, porra! Caramba, o CSGonet é lindo demais, velho. Não tem como. Ah, vamos em busca da Blaze agora. Para de abrir o ca... O quê? Já veio! Já veio! Coisa linda, CSGonet. Eu te amo. CSGonet, eu te amo. Nossa, velho. Pra cima! Tá lá, velho. Blaze, AWP, Carambit, M9. Só sequência de Profit lindo demais. Calma, agora a gente tem que dar uma esquipada nos heads, mano. A gente tem que dar uma esquipadinha em alguns heads. Abre 10 vezes a do James. A minha caixa é cara. A minha caixa é cara pra esquipar head. Esquipamos bem o head. Essa AWP paga. Agora aqui já esquipamos bastante head. Três caixas saulo. Nossa... Abre 10, Saulão. Foda-se. Pra finalizar, então. Pra finalizar, vamos abrir 10, né? Mano, veio uma AK 226. Eu vou meter ele em um contrato dessa porra toda. Vamos! Mano, hoje eu tô demais. Hoje eu tô demais. Esqueça tudo, velho. Esqueça tudo, velho. Hoje eu tô que tô, mano. Ah, acabei, Clã. Por aqui... Por aqui hoje eu já tô satisfeito. Aí o gringo já vai me odiar, velho. Ah, não. Veio cagado. Veio veterana da veterana, velho. Pior que é uma luva bonita até veterana, mas, mano... Não é isso que a gente quer, né? Vamos lá, Clã. Voltou aqui. Agora eu não sei nem o que eu solicito mais, velho. A luva a gente já viu que não é o que a gente quer. A carambite não tem. A carambite não tem. A M9? Peguei de novo. E vai vir a mesma bomba atômica. Certeza. E eu vou recusar de novo. O maluco vai ficar pistola. Vai reclamar no suporte. Vai mandar meu trade link. E o gringo vai de novo vir encher o meu saco falando. Ô, Rassal, tu tem que ser o exemplo. Tu fica comprando a skin no CS Gonete e recusando. É a mesma faca. O maluco vai ficar pistola, mano. A carambite pode ser que entre. A vício, eu acho que de qualquer maneira vai vir veterana. Eu não vou pegar ela. Aí dá pra gente solicitar também a Blaze e a Lightning Strike. Quem quiser depositar no CS Gonete, eu digo, repito, cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito, fechou? E você pode participar, é claro, do sorteio mensal de uma Alp Dragon Lore mais 5 facas. 2.715 com mais... Porra, 3.700 dólares, irmão. Aproximadamente 20 mil reais em um vídeo. 20 mil reais, duas facas, uma luva, uma deserta e uma Alp. É isso, meus hindus. Deixa o likezão aí, comenta. É nóis. Tamo junto. E vem pra Twitch, twitch.tv.br. Live todos os dias. Hoje tamo quase chegando a 19 horas de live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.